Cinco dias. É hora da resenha. Aquela resenha. Comprei. Já tem três lotes. Três lotes para registrar. 321 km. Aí Java, faça a visão do Fer aqui. Seu companheiro de equipe. Faça a visão. O Piolho está arrasando por aqui. No caminho da pé. Cara, é fera mesmo. Tá na ponteira. Tá envermelhando. Pé de vela. 9500 de elevação. Bora pro segundo morrinho então, né? Ah, é uma atrás da outra? Aí ferrou os cudos. Vamos chegar na cachoeira das gordas, hein? Bom demais. Um passo, um pensamento. Bora lá. É. Foco, força e fé. Foco, força e fé. Com vocês com esses feras. Foi show. Foi fera. Foi. Top demais, galera. Estamos juntos. Pedalando por aí. Superado e conquistado na Luminosa. Porque todo mundo que está aqui, cada um de vocês está muito guerreiro. Porque não é qualquer um. É só pra mim. Todo mundo que estiver, vai subir. No Caminhos da Pé 2023. É só pra mim. 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 É o primeiro dia no caminho da fé. Olha só. Quase 19 horas. Faça a visão desse tempo. Domingo, dia 8 de outubro de 2023, galera, são 6 horas da manhã praticamente, ouçam o som. A chuva reduziu um pouquinho sua intensidade, porém ainda não parou. Bom dia, bom dia, bom dia, galera, dia 8 está começando, hoje começa a nossa aventura aqui, Caminho da Fé, Águas da Prata, São Paulo, bora conosco nessa aventura. Para começar, você sabia que Águas da Prata é São Paulo? Eu sempre achei que fosse Minas Gerais, galera, é isso aí, Caminho da Fé, Saia aqui de Águas da Prata, São Paulo, vamos para Minas Gerais, cidadezinha do interior, Sulinas, e depois terminamos lá em Aparecida, São Paulo de novo. Estaremos juntos mostrando para vocês todos os detalhes dessa nossa aventura. foto das galáxias. Vamos mostrar quando tiver sinal de internet, porque aqui na região, por hora a gente percebe que é muito fraco. Computadores para fazer o upload de nossas imagens, esquece, não temos nada disso. Então, só quando a gente terminar a viagem, depois, lá pelo dia 13, quando vamos estar de volta, eu, lá no Paraná e Marial. Beleza? Saímos juntos com todos vocês. Espero que gostem, acompanhem nossa aventura. Vamos mandando imagens aí, Instagram, Facebook, Quai, pelas redes sociais. Compartilhando com vocês essa aventura que deverá ser maravilhosa, que deverá ser plenamente abençoada. Beleza? Foi planejada há muito tempo. Essa minha está sendo postergada por vezes. Foi acidente, clavícula quebrada, costela quebrada. Não pude vir antes nos outros, outras vezes que tinha sido marcada. Mas agora, graças a Deus, estamos aqui e vamos começar hoje essa aventura. Uma galera amigo do pedal, lá de Araponga, de toda a região. Tem galera de Marigá, tem galera lá de Astorga, Sabal, de Vercê. É um grupo muito top mesmo que viemos para cá. Então, bora conosco. Bora pedalar, que está todo mundo pedalando, não quero receber nada de fingimento. Tamo junto, aí. Valeu. Olha a chuva, ó. Que beleza. Ouça o som nos pássaros. Vou usar a Água da Prata. Em meias montanhas aqui. Ressaltando que se não, cinco dias de aventura. Cinco dias de aventura. Trezentos e vinte e poucos quilômetros a serem percorridos. Nove mil e poucos de altimetria. Tá bom pra vocês? Nossa senhora, hein? Me dá medo. Bora lá. Aí, ó. A hora de acordar, a galera acordando aí. Começando o primeiro dia. Ficamos que vamos preparando aí pra aventura que tal, hein? Aí ficar meio perfumado, né? Porque, sabe, né? É. Não tem que ser moleza, não. Tem uma banha, né? Os caras já tomaram banho até a noite. Tem uma banha de novo. Agora cedo, não sei. Dessa água pra caramba, hein, meias. Tá louco, velho? Tem que pensar na sociedade aí, ó. No mundo. Antes do café da manhã, aqui fora. comer uma jabuticaba. Olha só, passa a visão, galera. Que top isso. Olha as jabuticaba. Começando o dia assim, ó. Fesquinha, chuva. Acabou de acabar. Ando sem chuva. Top das galáxias. Olha só que fera. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha lá. Respiração, roubando jabuticaba por aí. Olha que fera, galera. Olha que top. Minha nossa senhora. Até jabuticaba, hein? Fica doce mesmo. Que coisa boa. Era aquelas pequenininhas. Fica bem doce mesmo. Delícia. Uhum. Encontrar os outros aqui da ala A. Nós estamos lá na ala B. A galera da ala A. A ala está acordando, levantando, se preparando também. Bom dia, bom dia. Aí, ó. Todo mundo animado? Já comeu jabuticaba ou não? Já. Não comeu não? Dá com a cara de que não. Não comi muito não. Não vai dar bom. Claro, não é. A partir de se ela resolver sair no meio do caminho, né? É. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Vamos lá ver os carros? O proprietário da pousada aqui, ele tem por costume colecionar carros antigos, galera. Vamos lá dar uma olhadinha nos carros dele. Antes de sairmos daqui. Vamos lá buscar pães para nós. Padaria na cidade só abre às seis. Então, o pão e o café demoram um pouquinho. Depois dá às sete. Bora ver os carros dele. Está avisando os morros no entorno aí. Então, vamos conhecer daqui a pouco essas estradinhas aí. Se a câmera chegar em cima, a gente entra. Bom dia, bom dia. Bom dia, como vai? Opa, beleza? Dormiu bem, não? Claro. Só o colchão meio mole, né? Eu gosto de colchão macio, hein? Então, tudo de boa. Eu gosto de colchão. Travesseiro é gigante, né? Muito alto. Eu não gosto de travesseiro alto. Isso aí eu me lasquei. Meu cavalo, filé, filé. Você ama o travesseiro alto? Eu gosto. Eu não. Me lasquei. Não, meu, tá bom. Olha, os carros estão fechados lá dentro, galera. Olha lá. Trinta e poucos carros aí dentro. Segundo informações. Não dá para ver. Está ficando bonito, hein? Time uniformizado. Top demais, né? Muito show. Muito show. Bom dia. Já está pronto? Ótimo. Aí é bonito, hein? Durmiu bem, não? Opa. Coisa boa. Segundo o senhor Divaldo, eu conheci o Dark Bird. Nossa senhora, isso sim, hein? Aí é bonito, o Darth Vader. Ó, bom dia. Tudo bem? É. E aí, o que você achou? Achei o teu sósia lá ou não? Gente boa pra caramba, tá? O Van Brock lá de Campo Morão. É nada. Você é mais bonito. Você é mais novo, né? Achei o canarinho belga, parece mesmo, né? Duro que pareça. Eu vou transformar esse pedido aqui em canarinho belga. Daqui a pouco você vai transformar mesmo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí, ó, aí sim, né? Aquele grafo, vai, quer ir pra poder... Exame de um fogo aí, tá? Tá caralho, tá caralho? Bom, Xenny, vai, velho? Exame de um fogo, foi. Aqui sim, registra tudo, cara. Série Pedalando por aí no YouTube. Já se inscreveu no canal, não? Já, acabei de inscrever. Aí é bonito, hein? Tamo junto. Achei que ir lá, porque eu não sei o que eu tô com o Pixel. O louco, aí sim. Eu também quero. Bom dia, o que você tá tomando aí? Embalaginha, né? Verdade, água mesmo, pode? Aqui, ó, antes de colocar a água lá, ó. Presta atenção. Já procurou veneno na garrafa lá. Eu tomo, por dia de manhã, um copinho de água, né? Aí sim, eu tomei na hora que eu acordei, quatro horas. Eu também coloquei umas três horas com uma cera, com um quilo, velho. Vai tomar um líquido de ontem à noite, né? Foi. Daqui a pouco vem café. Aí, galera, separando a graninha aqui, ó. Vai levar, porque pelo caminho, nos disseram aqui que a galera não tem maquininha de cartão, não pega Pix, não tem conta em banho. Então, é muito simples, em alguns lugares. Então, tem que levar uma graninha pelo caminho, hein? A gente que não usa mais dinheiro de papel e só coisa digital, bora levar uma grana. Porque senão vai ficar sem comer, sem beber. E aí, galera, acabamos de tomar o café, todo mundo se preparando aqui, finalizando as malas para ser colocada na van. São em torno de 7,40, mais ou menos. Daqui a pouquinho nós vamos partir. Preparativos finais aqui, saindo da pousada Águas da Prata. Nosso destino hoje é Ouro Pino. Ile é tarde pelo caminho e tem o Morro do Sabão, galera. E lá é o Sabão. Espero que não tenha chovido para aquela região, como choveu aqui, nessa intensidade, pelo menos. Então, com certeza, se Deus quiser, o nosso caminho vai estar tranquilo, vai ser plenamente abençoado esse pedal de hoje. Iniciando a nossa aventura aqui. pedalando por aí aqui no Caminhos da Fé com a galera, amigos do pedal, galera de Arapongos, galera fera, essa galera que não finge. É, gostariedade pura, é top demais. Bora, bora. Tudo preparado. Bora iniciar a nossa aventura. Show, galera. Ah, já estava esquecendo os meus adesivinhos de novo. Vou pegar lá, botar nos lugares aqui na passar. Bora, bora, bora. É, alguma bebida também que vocês quiserem que compre, vocês falam, no mercado eu compro. É, 500, 600. O cara que trouxe, é uma 600. Não, eu vou ter que cuidar. E do mais, pessoal, ó. É, os detalhes aí do Caminho da Fé. É, a maioria aqui já fez, já tem experiência aí com o Caminho da Fé, sabe como funciona. Aqui costuma-se se preocupar demais com as subidas. Mas esqueçam as subidas. Subida vocês vão estar aí a 5 por hora, 3 por hora. Subida aqui não é o problema. O problema aqui são as descidas. Então, da mesma forma que vocês vão subir morros íngremes, terão descidas muito forte. E aqui o pessoal anda na estrada de chão com uma certa velocidade. Hoje não sei se será o mesmo, porque devido à chuva, né? Vocês vão ter aí essa dificuldade, essa intempéria aí da chuva. Mas o pessoal aqui, quando as estradas são boas, eles andam correndo. São acostumados com a estrada de chão. Então, sempre procurar manter ali do lado direito da pista, para não ficar andando muito nas curvas na esquerda, para não correr o incidente aí de se trombar aí com algum veículo, alguma moto, fazendo trilha, ok? Então, e nas descidas, pessoal, hoje mesmo tem uma descida muito perigosa, chegando em Andradas. Tem uma descida muito perigosa. Ela é muito íngreme. Então, se colocar para descer, eu já tive vários problemas nessa descida, de pessoas que se caíram, que se feriram. Então, muito cuidado. Na hora de começar a descer, geralmente vai ter o pessoal que já fez, já conhece, no seu marco que ele faz o mesmo, e mais alguém que lhe perde o vazio. É... E o que chegar lá, a gente tem muito pra descer, que vai parar, que os peixes de aqui, vai lá e vai nos tragar o pacífico. E não vai ser só essa de hoje, mas não vai, não vai ser todo o trajeto. Ele não tem descida, Senhor. E possa, Senhor, meu Deus, ir com segurança, possa chegar com segurança, que não venha ocorrer nenhum mal, que ninguém se machuque, que seja tudo para a glória e honra do Santo nome. Assim nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar um Pai Nosso, que é a oração universal, né? Pai Nosso que estais do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bora lá, pessoal. Bora. Dia 12, todo mundo na parecida, chegando, né? Muita saúde. Amém. Amém. Bora, bora. E aí, como se diz, siga o líder. Estamos juntos. Bora lá. Eu também. A minha você conta aí. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, eu não. Oito, fechou no oito. E peraí, quem não vai tomar ser lindo? Isso aí, galera. Partiu Brasil, saindo da pousada, oito horas e pouquinho, tudo decidido, tudo confirmado que vai ser feito a partir de agora pra hoje. Bora, Orufino. Valeu, irmão. Galera, fera. Quilômetro zero aqui. Água da Prata partiu. 320 e poucos km de pura emoção, galera. Vai ser show, vai ser fera. Saímos com garoazinha fina. Só a peseira. Bora conosco. Pedalando por aí. Aqui. Água da Prata, São Paulo. Interior paulista. Bora sentido Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Tempo favorável. Temperatura agradável. Toco peseira. Tem uma placa ali, ó. Bora começar a nossa aventura. Carro? Tá mesmo. Ele tá fazendo batedor pra nós. Acho que já cansei nesse primeiro 20 metros na descida. Posso ir caldas pra lá. E agora, pode nós vamos. Ai, ai. Bora, aventura. Bora. Por enquanto, seguimos pelo acostamento aqui, galera. toda aquela apreensão, toda aquela ansiedade, começa a ir embora, só subir na bike, começa a pedalar. Certo da via aqui, sem acostamento. Tem pedra aí. É. Vamos lá, né? É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera indo, galera vindo 8 horas, 2 minutos, 19 graus Águas da prata, tá muito fácil a camisa-feira Ah, então, já começamos descendo É, 2, achei que a gente ia começar a subir É, mesmo, 25 É, nada Eu também já tô achando, já foi 3 km, não sofreu nada Então, tem km aqui, o de 80 e nada Então, tem 77 só agora 13 de elevação, 13 Ah, vocês estão igual no nós, hein Não sei não, hein, vamos ver Vindo lá no ponto inicial do caminho da fé Saindo da pousada pra fazer aquela foto Achei que era aí Olha o trem O trem tá ali, ó, mas tá parado, né? Aí, ó Pausa pra aquela foto O Shabai do lado de cá, a foto ali Aí, a galera naquela foto Aqui começa o caminho da fé Todo mundo ali, ó Aquela fila Ainda bem que chegamos, não tem ninguém Ainda bem que chegamos, não tem ninguém Não acredito, cheio Olha aí, que tofezeira Pode ir, pode ir, pode ir Olha lá, que nós estamos gravando tudo Um abraço, né, pra cada ouvinte É isso, não E aí, coisa linda Difícil aí, depois de muito chato Vai lá, vai lá Posso ir do lado de cá? Deixa eu ver aqui também, peraí Deixa eu ver aqui também, peraí O Trizau, que aí, é nóis, né, filho Vamos lá daí, né? Aí, ó Que festa Alegria, galera É show Assim se faz o caminho da fé Com alegria Ó, peseira Eu achei que nós já estávamos quase saindo da cidade Chegando para o destino Aí, ó Olha lá, olha lá Esse é bizão, esse é bizão Só que mais Aqui tem, ali tem Lá tem também Pronto, pronto, pronto Brincadeira, aí sim, aí é bonito demais Valeu, valeu, valeu Aí é bonito Aí é bonito, tá peseira Aí dá um beijinho Aí dá um beijinho Aí Aí É bonito carpo será Brincadeira Cancá Bocaài Brincadeira Beijo Brincadeira Aí Pegarei Aê galera Show Beijinho 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 Salve ystem Vai e vaiEN É nóis Vamos lá Trizaut Vamos lá Pelo menos Seguração? É, só virar aí, nossa, vamos lá Vai fazer todo bem, só foto? Não, agora o casal, o Trisal Espera aí, o Trisal Ninguém vai tirar a foto, pega lá Ô, Ney, tira a foto ali dentro Tira uma pra mim aqui, tira a minha sozinha Tira a minha sozinha, tira a minha sozinha aí Tira aqui, Rando Aí, a topezera, hein? Bonito demais, hein? Olha lá Isso aí, galera, todo mundo fazendo aquela imagem Que vai ficar pra história, vai ficar guardada lá No álbum de lembranças Top demais Olha que fera Vai, gente, se preparando pra aquela foto geral Todo mundo ali, olha Vai que se travado e levado, vem Cordeiro Vem aqui pertinho de mim, Cordeiro Vou pertinho de você Vem Cordeiro e Sofada essa noite, hein? Vem Cordeiro e Sofada essa noite, hein? Ah, teve Cordeiro e Sofada, mas é um dos que gostou É bem, vem Cordeiro e Sofada, hein? É bem, vem Cordeiro e Sofada, hein? Essa história aí, ó Primeira capelinha, toma cuidado que no banheiro tá com dois respiro lá, gente Chega a ciclista lá, os dias tá ficando liçada pra tacar, beleza? Valeu, meu irmão, obrigado pela dica aí, tamo junto, hein? Valeu, você não vai, não? Aí, vamos subir por ali, ó Valeu, meu irmão, obrigado pela dica aí Ó a moto, moto Limpou Ué, já vai poupar energia desse jeito? Eu duvido de fazer assim 20 vezes até chegar lá em cima Isso é tensão É TPCF isso aí Bora, bora Bora, galera Sem fingimento Os caras tão me chacoteando lá atrás, falando da minha 42 Olha lá, ó, todo mundo saiu e já tá no coroão Show, hein, eu também Eu acho que nós entramos na categoria do pessoal que anda de boa Pico do gavião Pico do gavião aí, ó Mas já? Então, a placa indicando o pico do gavião Eu achei que nós fôssemos chegar nesse pico mais longe A placa do pico é um pouquinho antes Ó o galáxico já tá sobremesa, velho Pra gente colocar em terra Pra gente chegar ali na categoria Ó o topo das galáxias Parece que tem alguém ofegante aqui do meu lado já Bastante Ih, com essa coroinha aqui, 36, 34 Nossa senhora Nunca vi isso É, fiz um negocinho de brinquedinho aqui, ó Aí o Lucimar vai pensando Quero ver lá no final Vamos gravar isso, mano Quero ver lá no final o que ele vai tá falando Ai, ó É que a minha coroa é 42 Nunca usei essas coroinhas minúsculas, esses bichinhos aqui De tanta estorra a minha paciência, eu botei essa Mas É por aí, velho Cavalo bruto, gostei dessa Vai virar uma égua Ele falou que vai virar um pangarézinha Que eles vão bem Tucura Pode, claro Eu vou tá presente, hein Então Tô gravando tudo isso, hein Tô gravando tudo isso, hein Os caras tão me ameaçando, me amedotrando Vai falar uns 60 dias já Não Tocando terror na minha cabeça Eu não durmo direito mais Ainda bem que nós estamos aqui, ó Pronto Show, galera Passou Como é que é seu nome, irmãozinho? Matheus Matheus Bora conosco, Matheus Que aí que eu queria É? Ele era pra vir até aqui Ele deu o nome de um animado É um jacu, é? Jacu Jacu ou jacutinga? Jacutinga Jacutinga lá, ó Jacu é aquele outro mais Bitelão Jacu é o que mais tem aqui É, ué Tem uma van que leva as nossas bolas Para a gente chegar em Orofina Vamos lá lá já As malas também As malas foi antes dos malas As malas foi antes dos malas Estrada Municipal AGP 020 O nome da estrada é Paulo Roberto Dezena? Ah, não Ué, por que que tá escrito Paulo Roberto Dezena? Não sei, eu nunca tinha botado um reparo nessa placa Tá vendo? Você tá aqui há quantos anos? 26 anos 26 anos Eu cheguei aqui hoje e já vi Tá vendo? O que que você tinha visto? Nossa, a diferença é essa Qual que é o nome dessa estrada aqui? Eu já vi 15 meses Fazer o caminho da fé Não sabe, ó Eu já sei que é Paulo Roberto Dezena Muito nome Muito nome, é 020 A gente não bota o reparo no nome da estrada Pico do Gavião Na vista da estrada É, isso aí, meu Pico do Gavião 16.6 de distância Então, olha, se nós estivermos no 20 Vamos tá lá Eu guardo as imagens gravadas aqui Depois eu vou lá e boto no canal E eu lembro A hora que eu assistir de novo Hoje, galera Imagem 1, borde aqui Câmera no peito Não tô tirando ela da mão Porque falaram que os meus são bruto Então vou ficar com as duas mãos aqui, ó No meu guidão o tempo todo Pronto Aos amigos do pedal Que estavam desejando que eu Superasse a minha com 42 aqui Desculpa a decepção, galera Estamos com uma Trinta e poucos Quase 20 Primeira vez melhor conhecer o terreno Depois de tanto falatório Melhor conhecer o terreno Ano que vem a gente volta Ou com a 20 e poucos Ou com a 42 Vamos ver Pista molhada Gostoso Bem compactadinho Sem barro Por hora Tudo de bom Não parece Mas inclinação 12.2 11.7 13 De boa na lagoa Se eu soubesse a coroinha Trinta e pouco E ela tão boa Eu tinha botado antes Aí, ó Alto fluxo e peregrinos na via O Matheus tá ofrigando também Já aparece Já rodou quantos quilômetros hoje? 18 18? É que 18 Nessa região aqui é brutalidade pura, né? É com quase mil de elevação Aí sim Nós estamos começando agora Já estamos com a linha de fora Aí, ó Tem descendo também, galera Olha aí Top das Galáxias Bora lá Sentir esse ar puro E relaxar pedalando por aí Aqui em Águas da Prata Tamo junto Bora sujar a barca Vou sujar não Tô começando o dia Vou bem devagarzinho Pelo cantinho Aí, ó Se não, já perde toda a cera que você passou No início Já começa o trem a apagar Olha aqui Canto dos xamãs Ó, vai passando desse jeito não, hein? É o 14 mesmo Descobriu o porquê do 14? 14 e 14 Viu? É, ué É, ué 14 gosta de apagar Gosta de apagar Na descida principalmente, né? Aí, né? Passa como um raio Pá! Aqui é um xamã E tem uma oca feita de palha De palha? É uma oca grandona Pô, que legal Às vezes eles fazem uns eventos ali Se não me engano coisa de artesanato também Pô, legal Tem rituais também ou não? Porque xamã Se não me engano tem É Olha, já tem um cara Que tá lá em cima Já O que será que aconteceu? Primeira baixa Passou Voando Já era Quebrou mesmo? Quebrou mesmo? Foi, foi Ah, tá Ah Agora que a gente tá indo embora Que a cachoeira aqui acabou Cachoeira das gordas É, aí o pessoal batizou Cachoeira das gordas Legal, galera Aí, ó Estamos vendo a história Do que acontece As paisagens naturais Pelo caminho Cachoeira das gordas Foi nominada assim Segundo nosso amigo Mateus Aqui, ó Um apitrião que achamos Tá sendo nosso cicerônimo Falando um pouquinho Do caminho da fé Cachoeira das gordas Teve início com Uma borda Uma piscina de borda infinita E um dos morros Onde tinham as gordas Em tese Tomando seu banho Banhando-se E aí Quando ela preparava Embora Chegou um negão Avantajado De dois metros De altura Aproximado 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 Bem no momento Que ela tava indo Aí O que acontece As gordas Agora que a coisa Tava ficando boa A gente tava indo embora Foi batizado A Cachoeira das gordas Top das galáxias Essa MTB Essa MTB Galera MTB aventura Amizade Companheirismo É top demais Pelo menos que eu enxerguei 314 Aqui se um dia vocês quiserem Depois pega meu contato Eu levo vocês Uma trilha pra cá Tem o Morro dos Ventos Aí que legal Fala aí 993 993 10 4 3 4 3 0 0 E aí aqui Tem a Atrás dessa serra Aqui Tem a trilha Da fazenda Mamonal Que se emboca Aqui na Na descida Da ponte pedra Pra cá Tem a trilha De campo Que sobe lá Pra poços Tem o Morro dos Ventos Que é pra lá Pra mim De ponta e roada Acho que deve ser Fazer um monte De animação Tem tudo Mas é Depois não achei Da raça Beleza Olha o cheiro Desceu o Califre do Cheiroso É top Peseira Bom demais Já temos o contato salvo Aqui do Matheus Pra uma próxima aventura Aquela aventura desafiadora Pra conhecer as trilhas locais Por isso ninguém chama Você de Israel Israel Aí ó Tá vendo A gente vai descobrindo O segredo da galera Aqui ó Israel O nome dele é Israel O nome dele é Israel Top demais Top demais Entrada da trilha O avestruz Eu quero dizer Que aqui Quando passa Trator caminhão Fica um barreiro só Você não consegue nem passar Rapaz Que beleza então Olha aí Dá um mel Esse aqui Não tinha chovido Antes de ontem Chegou ontem Mas antes Diz que não tinha chovido Esses dias Tinha Mas foi uma chuva mais rápida Ah sim Tem que falar Eu falei É pra dia ontem Sim Eu queria fazer Até a noite Aqui não Pra ter um barreiro Escolar Não Sim É o que nós estávamos Perdoando ali Eu a primeira vez Estou aqui Então eu não conheço Não sei a reclamidade Terreno Onde pode ser barro Lama ou não Fazendo a pratinha Só que ela subitinha Lama Vem cá De boa Também é 42 ainda Até agora Eu só estou ventilando Aqui Primeiro os peregrinos Que a gente encontra Pelo caminho Nós saímos um pouco Tarde hoje Radão do Café Estão dois feras Fazendo o caminho A pé Bom dia Bom dia galera Bom dia Bom dia Bora voar Bora voar Corona só vale Tá de boa 9.75 rodada Alegria Lá na frente Deve ter aquela subidinha Deve ser Mais parte do perforço Ou não Ali não 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 Ainda não Ah não Aquela subidinha ali sim Aí depois dela Que a gente vai conseguir ver A subida da ponte de ferro Ah sim É uma tela de ferro Perdão Top Aí lá é a porrada É E a distância da subida lá Ah é curta Ah então tá bom Isso é pancadão Mas é curta aí E depois do trofimento É rápido Só para o mar de a paz Bom dia Bom dia Galera Moradores do local aqui Todo mundo no seu serviço Laboral Bora lá coroinha Tem gente que não vai conseguir A sorvete A sorvete É uma conversa Sadia Isso Isso aí mesmo A pessoa que vê se tá com a rua Eu tô aqui vazio E é o que move tudo É o que controla tudo Todo mundo tem que ter uma abertura pra isso Pra discussão Pra conversa Pra chegar num senso comum É Não chega Difícil Eu acho que a cultura Fala que a cultura É a vitória E só tem a propriedade Pra você deixar É As mudanças que ocorrem Então fica ali a vida inteira Tá dando uma boa ali Pula, pula, pula Naquela lá Já era Miro norte É Seguimos pudalando por aqui Galera 12.2 rodadas até agora De boa De boa Inclinação até agora tranquila Vamos ver o que vem pela frente Bom dia, galera Bom dia, galera Lá no São João Não, não 308 km pra parecida, galera Agora A dica do Matheus é Chegando ali em São João Que é o município vizinho Tem um restaurante lá Cujo nome é Atequim E o shopping Segundo ele É o melhor shopping da região, galera Então é pra lá Que a gente vai E aqui que começa o primeiro morro Do dia Como é que é o nome desse morro? Pedra de ferro Pedra de ferro, galera Tem uma capelinha de Ela é construída de pedra? Não, não Ela é uma capelinha de ferro De ferro mesmo E tem uma capelinha de Nossa Senhora Mas a próxima aqui não tá mais escrito não, olha lá É, deve ser tirado, mas não era Saiu com o tempo aí É Vamos ver Cera de ferro Ah, o comprimento mais ou menos Ah, eu diria que é 100 metros 100 metros de comprimento Dá pra vir até lá em cima Estamos com 13.1 Vamos ver O finalzinho dela que é a faulada dele Ah, bem confortante isso, hein Estamos começando aqui A pedra de ferro Com 13.1 A inclinação É, a capela Com ferro Bora lá Uma semana atrás Eu subi isso aqui acompanhando o pessoal de elétrica Elétrica? O que que é elétrica? A barca assistida Ah, tá Estamos aqui na pedra de ferro Incrinação Agora 19.7 Galera lá Bora, bora Coroinha tá Usando, sendo útil Muito útil Valeu pela dica Pelo caminho As marcações Falta 200 metros Quase lá Menos de 100 metros 20 metros Pra zerar aqui Primeiro pouquinho 20.4 Disminação Tá Diminuindo Segundo A distância repassada É a pedra de ferro Nada Tem uma curva ali Que não vai subindo Vendo lá É a pedra de ferro Vou tornar um pouquinho aqui pra tomar a galera Bora, bora, bora Tá acabando Vou voltar lá embaixo de novo Não gostei, foi muito rápido Vou voltar lá porque foi muito rápido Bora, irmão, bora É pra lá, né Já vou Olha que top Pedra de ferro Primeiro morro Bora Conosco Pedalando por aí Aqui Caminho da pedra De 2023 Enfim Estamos aqui Galera Com as bênçãos celestiais Graças a Deus Somos gratos a Deus Por tudo Que temos recebido Bençãos E mais bênçãos Aí, ó Se um dia precisar de bênçãos pra bike Com as bênçãos celestiais Multibike? É Viverão preto Tem da Trek? Não, ele é autorizado Essa única mais Ah Mas precisar de capacete Aí, ó Aí sim Capacete, luva Opa Top demais Viverão preto Viverão preto Viverão preto Show E aí, acabou Subirinho? Mas essa 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 Mas sem verão só A gente ainda estava de boa Porque tem época Que é Um futebol de chuva Aqui Mais futebol de verão Futebol de verão Isso aqui Futebol de verão É absurdo Nós somos seres abençoados Tem mais um fero ali Multiplicou o número de ciclistas Não, não são não Vocês estão do lado Ah São outros Estamos chegando Em outro grupo de ciclistas Ali Galera com as suas bolsas Possivelmente são aqueles que fazem O percurso sem apoio Nós estamos com o apoio da Havan Volta aí do Transvin Está fazendo o transbordo Em nossas bolsas De uma cidade pra outra Olha lá galera Passa a visão Só o início de nossa aventura Passa a visão galera Equipe Pé de chama Pé de fogo Pé de chama Pé de vela Pé de vela Galera Sumaré São Paulo Aqui no Caminhos da Fé Tamo junto galera Opa Somos no canal Série Pedalando Por aí no Youtube Opa Estarão juntos aí Nessa aventura Olha o Transgaláxia Top demais Irmão Amém Vocês também Façam abençoar a viagem Mais outra propriedade Particular galera Mata Burri Subida foi de boa Bora lá Continuar nossa aventura Mais um pé de vela aqui Sumaré São Paulo Tamo junto Aí irmão Bom dia Olha lá Galera Pé de vela Sumaré São Paulo Todos pedalando Polaria aqui no Caminho da Fé Valeu galera Olha o Pé de vela Olha o Pé de vela Olha aqui ó Capela de vela Top demais Olha o Pé de vela aí ó 61 anos Tá aqui liderando hein Primeiro a fechar o nosso morrinho aqui ó Primeiro morro do dia E aí Tudo bem? Na paz? Que boa Zerado? Nossa senhora Qual que é esse segredo aí? Fala pra nós Segredo aqui do ano de cedo e correr com o bebê hein Ahahahah Ih é bonito hein Top das galáxias do ano de cedo e com o bebê hein Sem segredo É ué Só nós estamos ferrados Dormindo tarde aí Comer mal pra caramba Olha aí ó Olha os feras aí Aqui que é a ponte de pedra Aqui é a ponte de pedra Vou limber essa bicha Com a peseira É um pouco mais pra cima Assim não? Aqui está a capelinha de ferro galera Sim 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 Top mesmo Ô galera Pé de vela chegando aí Tamo junto Tem E ali embaixo tem a ponte galera Vou lhe mostrar pra vocês a ponte Enquanto nós vamos agarrar Esperamos E nós vamos agarrar Isso aí ó Chuchu Vamos ver Tem a ponte de ferro Vou lá ver Vamos lá ver a cachoeirinha Bom dia Beleza Beleza Vamos ver essa cachoeira aí Achamos um corinthiano perdido aí Bom dia Tudo bem? Tudo bem Vamos ver a cachoeirinha de pedra Galera dos grupos ali Olha aí que top Aquela foto Só peseira Aê meu irmão Bom dia É limpinha essa água Mas tá lembrando a chuva de ontem Ah é verdade Deu chuva nada Nada Olha só a gente Então Pintou Galera Sua Maria São Paulo Não fingiu não Opa Levantou o cedinho E tá aí Outra Bento ali Olha aí que fera Olha aí que fera Olha aí que fera Primeiro fera Dando um apoio aqui Pelo caminho Top demais A paçoquinha pro ciclista Obrigado meu irmão Deus abençoe Olha só que top Só pra dar apoio pra vocês Pra quem estiver fazendo o caminho Quantos caminhos daqui? 600 pontos Minas Gerais Hoje vai dar até o Orofim Vai lá também Vai ver Deus abençoe vocês aí Valeu Obrigado Galera de Campina Verde Olha galera Que fera Show show Família toda ali naquele carro ali Encontramos eles na cachoeira Com água, frutas Paçoca Nossa senhora Dando apoio pro ciclista Para os peregrinos Galera muito fera Top demais hein Olha lá ó Adesivo sério pedalando por aí Top das galáxias Opa Lá Aqui na Bruta de pé 386 Galera reagrupada Partiu Bora pro segundo morrinho então né Agora é Forradinha atrás Forradinha Ah é uma atrás da outra? Aí ferrou tudo Vamos chegar na cachoeira das gordas hein Aquela uma com o negão chegou ali As gordas ficaram decepcionadas Porque elas estavam indo embora Né Fazer o que Minha bateria vai rapidinho Olha Tchau 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 Vai tá aberto então Tá aberto então Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto